Eu vou dar o jeito de ficar com ela, eu achei a tampa da minha panela Eu vou dar o jeito de ficar com ela, eu achei a tampa da minha panela Toda cama tem um colchão, todo sapato tem um pé, toda porteira tem um morão, todo iô iô tem um cordão, toda Maria tem um pé Comigo não é diferente, quero minha felicidade, acho que eu rezei direito, Deus ouviu em meu jeito, achei minha cara a verdade Eu vou dar o jeito de ficar com ela, eu achei a tampa da minha panela Eu vou dar o jeito de ficar com ela, eu achei a tampa da minha panela Todo tatu tem um buraco, todo facão uma bainha, todo pescoço uma cama, toda puta uma tanda, todo leio uma bainha Comigo não é diferente, quero minha felicidade, acho que eu rezei direito, Deus ouviu em meu jeito, achei minha cara a verdade Eu vou dar o jeito de ficar com ela, eu achei a tampa da minha panela Eu vou dar o jeito de ficar com ela, eu achei a tampa da minha panela Toda porta tem uma chave, todo cavalo uma tanda, toda porta um parafuso, todo limpo tem um sujo e toda filha uma guela Comigo não é diferente, quero minha felicidade, acho que eu rezei direito, Deus ouviu em meu jeito, achei minha cara a verdade Eu vou dar o jeito de ficar com ela, eu achei a tampa da minha panela Eu vou dar o jeito de ficar com ela, eu achei a tampa da minha panela